Primeira visita Amazon Books Estão dados para cá Prevendas e toda a popularidade As revisões e tudo A inteligência da loja física É da loja online Todo livro tem uma revisão Em média de 26% Desconto bem grande Alexa é um assistente de compras Que você fala e ele manda ordenar Já no real time Na loja Família Alexa Appliance De casa para apagar e acender a luz Via voz Aqui tem Se você gostou desse Você também lê aquele Que é a recomendação Que é muito usado Na página da web Aqui Os favoritos Aqui São dos favoritos Das celebridades Que é uma coisa exclusiva da Amazon O básico Pilha Cabos Eles tem analíticos Muito grande Eles tem aqui Os que leem mais localmente em Nova York E os que leem em volta do mundo E aqui Os que leem em Nova York Os mais lisos em Nova York Aqui livros Uma sessão enorme de livros Para crianças Dados de 3 a 7 Depois de 6 a 12 Também tem brinquedos E com as revisões dos usuários Livros diferentes Com os dados Que vem do e-commerce Livros diferentes A loja organizada Para os dados do e-commerce Aplicativo Para telefone Para celular Não se paga com dinheiro É só com cartão de crédito Scaneia a capa do livro Scaneia a capa do livro E vai ter Identifica ele então no site Para você escolher Pode pedir online Entra em casa E no aplicativo Você pode ter vários tipos De formato do livro Super importante aqui A estratégia de preço A preço a escaneado Ele é sempre A 100% O preço digital Se você for Prime Cliente Prime Você tem um desconto Senão você paga O preço normal E esse preço normal Ele é por ferta e demanda Ele pode subir ou descer Então A vantagem De fidelidade É muito grande Se você é Prime Eles usam a experiência Do usuário No offline Da loja física Para levar Essa expertise Para o online O que? Ah, o que eles compram Que coisinha Que eles compram Em quais datas Que tem aqui Então eles pegam essa inteligência Do tráfego da loja aqui E leva também para o online A Amazon é muito voltada A indicadores E data driven É muito voltada Para dados E a estratégia É feita via os dados Tudo que é feito aqui É feito por lá Vou comprar aqui o livro Todos esses livros E já vou ter desconto I'm gonna have a discount As a Prime member? Yes, you will And what do I have to do? You're gonna have to Bring up your QR code In your phone And we'll scan your phone And it'll automatically Recognize you as a Prime member And you'll get The online price For everything Yes! Essa aqui é a fila Pra fazer pagar a conta No Amazon Book Se vou fazer minha compra Ela tá lá How much did they save? Quanto eu economizei? You saved 25.9% Of your purchase today Ah, 25% eu economizei Sendo um Prime Uhu! Hey!